Aleluia, aleluia, 141 Aleluia, aleluia, aleluia Onde guiar-me, meu Senhor Eu seguirei o Teu amor É Tua amante, me confundi Gloriferia sobre a cruz Que a misericórdia, meu Senhor Gloriferia sobre a cruz É direito, meu Jesus Acho pra Teu te seguir Teu Deus te faz e vai seguir Você é a mim, Teu Deus Todo momento pra chover Que a misericórdia, meu Senhor Gloriferia sobre a cruz E a Teus vasos, Salvador Tu me encontraste sobre a cruz Pede-me em tudo, meu Jesus Só eu sigo sem medo, meu Senhor Ok, Senhor Vem em Seu amor O Seu amor Sente o velha Sua mão Poderançou Cantar na escura Vida-me sempre, meu Senhor Vida meus planos, Salvador O importado É de Deus 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 Seu rei Me conduz Pelo jardim Pela Deus A que sobeu Certo eu A meu Espírito Que eu me creio Vida-me sempre Meu Senhor Que abençado Salva-lou Tu me encontras Em toda a luz É de Deus Meu Jesus Aleluia